Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, se vai entender Os teus problemas você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Os teus problemas você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata